Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Bom pessoal, estou com essa cliente, o cabelo dela está assim, é um cabelo que tem alisamento, tem progressiva, tem alguns fiozinhos brancos, o que é bem normal. Ela não gosta da raiz escura pessoal, ela gosta da raiz clara com mechas, por isso é que no comprimento não tem esse tom escuro. Eu fiz essa divisão, olha, o quadrado do topo vai até mais embaixo aqui na nuca, para a junção da nuca e do topo fica interessante, fica legal. Eu vou usar dois pós colorante, um pó com óxido volume 20, que é esse daqui, e o outro com óxido volume 30, porque ela quer as pontas mais claras do que está, então eu vou fazer o comprimento com óxido volume 20, pessoal. Tira uma mecha, tira uma mecha na transparência, costura, eu estou fazendo uma costura mais larga no início da nuca e daí, conforme vai indo para o fim, vai chegando no topo, eu vou afinando a costura, vou fazendo a costura mais fina. Eu estou fazendo mais grossa, pessoal, para essa divisão da raiz escura para o loiro ficar bem uniforme, não ficar marcado, é uma cor bonita e uniforme. Fecho o papel, e é isso. E a próxima mecha já vai ser mais fina, tira, mecha, costura, olha, já bem mais fina, pessoal, papel alumínio, 30 na raiz, 20 nas pontas. E a próxima mecha já vai ser mais fina. Bom, a primeira dobra mantém a óxido das pontas separada da óxido da raiz, pessoal, essa dobra, essa forma de pôr o papel, separa os dois produtos, o mais forte do mais fraco. Olha, 30 na raiz, 20 nas pontas, no comprimento. A primeira dobra vai fazer com que essa parte das pontas fique separada da parte da raiz, olha. Primeira dobra, segunda dobra. Então, resumindo, tem uma dobra entre os dois produtos, então eles não se misturam. E vamos para a próxima mecha. Lembrando, o início mais grossa, e conforme for indo para o topo, vai afinando as mechas. Bom, é isso, pessoal. Eu vou concluir essa parte e já venho mostrar o próximo passo para vocês. E aí Bom, é isso, pessoal. Bom, pessoal, as laterais, não tem segredo, é só tirar, olha, a mecha na transparência, costurar. 30 na raiz, 20 nas pontas, fazer isso pela cabeça toda. Pessoal, aqui é do início ao fim uma costura de mechas, entendeu? Uma grossura só de mechas. A mesma que eu terminei aqui, a nuca, a mesma grossura com que eu terminei a nuca, eu vou fazer a lateral toda e o quadrado do topo. Costura. Bom, é isso, pessoal. Eu vou concluir essa parte da lateral também. e já venho mostrar o próximo passo para vocês. e já venho mostrar o próximo passo para vocês. Bom, pessoal, eu vou usar esse 9.32 da Luka Color. Vou usar em torno de 30 gramas. Com o óxido volume 20, pessoal, porque eu quero aclarar o fundo do cabelo dela. Ela gosta desse tom dourado, perolado e com fundo mais claro. Então, eu estou usando o óxido volume 20. Já apliquei o produto pelo cabelo dela todo. Vou deixar em torno de uns 15 minutos. Eu não meço tempo. Assim que chegar o fundo, assim que o fundo e as mechas ficar no tom que eu quero, entendeu? Eu vou lavar esse cabelo, vou hidratar, vou reconstruir. E já venho com o resultado para vocês. Vou escovar também, é claro. Pessoal, deixa o seu like logo aqui embaixo. Compartilha esse vídeo. Ajuda muito, muito mesmo. E é isso. Já venho com o resultado para vocês. Bom, pessoal, já escovei esse cabelo. Lavei, hidratei, escovei. E esse foi o resultado. Ela gosta dele mais dourado mesmo, mais perolado. Ela gosta desse tom. Ela não gosta de muito claro, branco. Bom, é isso. Comenta o que você achou. Se inscreve no canal se você não é inscrito, né? Então, se inscreve aí. Deixa o seu like. Compartilha com seus amigos nas suas redes sociais. Isso é... Nossa, ajuda muito mesmo. E é isso, pessoal. A gente se vê por aqui no próximo vídeo. Um abração para vocês. E até lá. Tchau. 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 Tchau.